Olá, eu sou Lorena Beatriz, moro em Maribondo, Alagoas e estudo no Instituto Federal de Alagoas, Campus Palmeira dos Índios. Olá, eu sou Ayrton Barbosa, moro em Palmeira dos Índios e estudo no Instituto Federal de Alagoas, Campus Palmeira dos Índios. E eu sou Alan Fernandes, moro em Palmeira dos Índios, Alagoas, sou aluno do Instituto Federal de Alagoas, Campus Palmeira dos Índios e essa pesquisa tinha sob orientação do professor Gregorio Arthur. E aí, vamos conhecer esse projeto bacana? Desde 1970, o agronegócio brasileiro passou a considerar a Revolução Verde em seu processo como uma forma de maximizar a densidade de produção sem aumentar a área de plantio, fazendo com que haja menos matamentos de florestas, por exemplo. Mas muitos se perguntam, o que faz a Revolução Verde? A Revolução Verde, além de utilizar equipamentos de colheita e plantios modernos, também estuda a modificação das sementes para torná-las mais eficientes, sendo um grande investimento tanto em tecnologia como em ciência. Nós estudamos o conceito de Energy Havist na Agricultura 4.0, pensando na utilização em cidades e comunidades inteligentes. Já consiste no estudo de um sistema que gera o processo de energia a partir de soluções alternativas, que nós nomeamos de plantio ou plantio. Lembrando que esses módulos podem ser utilizados de duas formas, o processo da fotossíntese e o processo químico, esperando que essa energia gerada possa ser utilizada ou processada para circuitos de monitoramento de plantas. Mas o que busca esse projeto? Nós buscamos aumentar ainda mais a eficiência das plantações por meio dos módulos PLANT, baseados em colheitas de energia. Nessa pesquisa, nossos módulos PLANT são capazes de gerar energia em pequena escala. Levando isso em conta, pode ser utilizado em diversos segmentos que precisam de baixos níveis de potência. Mas para isso, é necessário um sistema de conversor estático de energia que adeque às grandezas elétricas. Para tornar mais fácil o entendimento, nós subdividimos em MF PLANT e MQ PLANT. O MF PLANT são os caracterizados e fundamentados no processo de fotossíntese, tanto com plantas aquáticas como terrestres. Por meio da utilização de pesquisas e processos recentes, nós utilizamos já as plantas terrestres nanotubos de carbono, grafeno, podendo ser utilizado para eventuais danos. No caso das plantas aquáticas, pode ser utilizada a membrana náfio ou o efeito de proliferação de bactérias rápidas no meio. O MQ PLANT é baseado em processo químico, partindo da ideia da essência de uma bateria de terra, principalmente associada a fatores como umidade de solo, geometria de placa de zinco ou de cobre, e pode ser aprofundado nos estudos para a observação da interação do campo elétrico e das condições estáticas. O objetivo dessa pesquisa é criar um sistema de colheita de energia nas cidades inteligentes, como a implementação de pontos de recargas para smartphones, por exemplo, fazendo com que tenha uma fonte de energia limpa e um ambiente totalmente arborizado. Além disso, é válido ressaltar que o objetivo principal é criar um sistema de monitoramento de plantas, alimentados por ela e compostos por microcontroladores e sensores que controlam parâmetros, como umidade e temperatura, e esses dados captados serão enviados na nuvem e vistos pelo seu smartphone, quando conectado à rede, visando aumentar o processo de produção e encontrando o parâmetro correto para cada tipo de placa. Para o procedimento desse experimento, será necessário confeccionar ou dispostos de utilizar o parafuso que é formado de zinho e o cobre, ele pode ser facilmente encontrado em um cabo de cobre, vencido. Na extremidade do corpo do cabo, será desencapado com um alicate desencapador ou, na ausência dele, poderá utilizar o alicate de córpo. Após desencapar os seus terminais, você irá pegar uma extremidade e enrolar de forma espirial. Nosso extremidade irá enrolar ao retorno do parafuso, que vão que ficasse o parafuso apertido. Esse dispositivo funcionará como uma conexão entre as plantas. E um vai o zinco e o outro o cobre. E assim sucessivamente. Um vai o zinco e o outro o cobre. E um vai o zinco e o outro o cobre. Contudo, a extremidade será formada de forma diferente. Em uma, será formada do corpo, formado de cabo flexível, com a extremidade interligada com um fio de rede. Esse fio de rede pode ser facilmente encontrado em cabo de rede. Caso você tenha em sua casa, ao pegar o cabo de rede, irá encontrar vários fios desses. E ele irá na extremidade que possui apenas o zinco. Você irá colocar a parte do corpo flexível. E, na extremidade, você irá utilizar um parafuso que estará conectado a um fio de rede. E, dessa forma, termos o nosso gerador de energia. Para medir a tensão gerada por ar, utilizaremos um voltímetro. E como é que isso funciona? Conectando os eletrodos na planta e, com o auxílio de um multímetro, na função de voltímetro, medindo a tensão. Aqui a gente tem um bloco com uma única planta e o multímetro já está vendo a tensão dela. Veja que aqui temos uma tensão de 0,8 volts. Essa tensão, se eu soltar aqui o meu terminal positivo, o multímetro do 0, e se eu conectar, novamente, mais uma vez, eu vou ter a tensão meio bato na área. Então, como fazer aumentar a tensão gerada pela planta para que ela se torne viável para aplicar em determinadas situações? A gente pensou em utilizar as plantas como baterias. Por que como baterias? Se você pegar o seu controle remoto, agora, você vai ver que tem duas filhas lá atrás. Aquelas duas filhas que são ligadas muito sérias. Por quê? Cada filha daquela tem 1,5 volts. Quando você liga as filhas em série, você soma as sensões de cada filha de modo que 1,5 mais 1,5 seria 3 volts de setor trânsito. Então, se eu continuar somando mais bloquinhos, mais vazios de plantas, na teoria, é que a gente tem uma tensão equivalente maior do que 1,5 bloco. Então, pessoal, como eu havia comentado, essas duas plantas, esses dois bloquinhos aqui, eu já mudei o chernalite aqui, coloquei um ternal de zíper, um ternal de cobre em bloco separado e vou utilizar esse eletrodo aqui para fazer a conexão entre as plantas, ligando ela em segue. Então, se eu conectar aqui, elas em segue, a tensão no meu multímetro é uma tensão de quase 1,6 volts. De modo que é possível observar que as plantas ineficazes estão funcionando como bateria. Ou seja, seguindo essa perspectiva, quanto mais plantas a gente adicionar aqui, mais tensão a gente terá no final. Então, pessoal, seguindo a perspectiva que a gente pode pegar vários bloquinhos de plantas e associar o que a gente segue para obter uma tensão maior no final, vamos associar agora quatro plantas, quatro bloquinhos de plantas, utilizando mais uma vez os conectores, os eletrodos, já explicados na metodologia desse vídeo. Então, associando as quatro plantas que a gente segue, note que ainda a tensão é de zero porque não foram associadas, mas ao conectar aqui esse terminal, a gente obtém uma tensão de 3 volts, de 4 volts. Agora, a gente tem uma tensão que já é aplicada como, por exemplo, para acender um LED. Esse LED aqui, ele é de 1,8 volts aproximadamente e o que quer dizer essa tensão? Ela nos diz que a tensão mínimo do LED ser acendida. Mas veja que a gente tem um problema nesse sistema. Essa tensão, ela é 1 volts sem carga. Ao conectar a carga, veja o que acontece. Eu vou conectar aqui na parte do protoporre e a gente tem uma queda da tensão gerada pelas plantas. Isso é mais um problema. Nesse momento é que surge os pensamentos de amplificar essa tensão de saída. Já que ao conectar uma carga no sistema de geração por meio das plantas, a tensão cai e se torna enviado ao pessoal. O que eu tenho aqui agora é um circuito bastante simples. Um circuito com uma chave que ela comuta em duas partes do circuito. Ora, ela comuta ligando o capacitor à planta, ora, ela comuta ligando o capacitor ao LED. Mas antes, o que é um capacitor? Um capacitor é um componente elétrico capaz de armar a energia só no campo elétrico. Seguro complicado, mas deixa eu explicar melhor. Imagina uma bateria, porém uma bateria de celular, por exemplo, você pode ela no tempo, um tempo razoavelmente grande para carregar. No capacitor é diferente. No capacitor, ele também vai carregar. Vai levar um tempo, mas esse tempo é tão rápido que quando comparado a um celular, por exemplo, é quase o carregamento desestimante. Talvez a forma perde o descarregamento dele. É extremamente rápido também. Em instruções das realizações, o capacitor na planta ele não carrega tão rápido assim. Ele leva um tempo para carregar. Então, o que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou condutar aqui o circuito, vou soltar a planta, soltei a planta, note que virou e vou condutar aqui o meu circuito na posição 1 para mostrar que o meu capacitor está secado. Nossa, o meu capacitor tem 0,02 volts de secado. Agora, eu vou conectar a planta no sistema e vai começar a carregar o capacitor. então, note que começa carregando o meu capacitor. Carregando de forma até que rápida, mas comparado se eu conectasse uma bateria aqui, seria xantame de carregamento. E tem mais, antes de eu conectar o capacitor ou a carga, o meu sistema estava entregando 3 volts. mas, como eu havia comentado, ao conectar uma carga nesse tipo de sistema de regação, a tensão cai. O capacitor também cai, também cai a tensão, porém, cai menos do que eu conectasse no LED ou não resistiu. Note que agora, quando chegando aqui perto dos 2,28, 30, está subindo ainda, a minha tensão já começa a subir lentamente, ou seja, está chegando já no seu limite. E por que não está chegando nos 3 volts? Porque mostra que mesmo quando inserir o capacitor, dê uma queda na tensão, uma vez que o capacitor vai carregar com a tensão da fonte. E quem é a fonte nesse caso é a nossa flanquinha aqui. Note que a deliciabilizada já aqui. O que é que eu vou fazer agora que é interessante, né? Eu queria, de início, conectar LED e acender LED. Mas, como vocês viram, vão conectar no circuito, a tensão cai e se torna inviável. Já que a tensão tirada pelas plantas, ela é inferior à mínima tensão do LED. Logo, temos o capacitor agora carregado. Eu posso até remover aqui, a minha alimentação da planta e o meu ultimido permanece com uns 2,75 volts. Porém, começa a cair descarregando lentamente. E por que eu carreguei esse capacitor? Porque agora eu posso convocar essa chave na posição 2 e fazer o meu capacitor descarregado no LED. Veja só. Eu vou fazer isso agora. Vou mostrar aqui a câmera. Note que o LED vai piscar rapidamente quando eu apertar aqui o botão. Porque vai ser o tempo de descarregar o capacitor. Veja só. Piscou rápido e claro. como vocês viram aí, esse sistema ele é capaz de acelerar o LED pelo menos momento. No entanto, é necessário ainda que tenha uma intervenção humana que venha aqui e aperte o botão para comutar os circuitos. Mudar do circuito da planta para o circuito do LED. Agora imagine que não tivesse esse botão e tivesse um sistema que fez a descomputação automática. Só que em vez de ser lento assim fosse uma coisa muito, muito rápida que o LED piscasse acendesse e apagasse acendesse e apagasse de forma que você não conseguisse nem perceber. Ou seja, uma frequência muito alta. Pensou nisso? Agora imagine que não é só um LED que você está em uma praça e que tem várias plantas ao seu redor ali uma praça bem apurizada com que tem um sistema captando energia gerada por essas plantas que está alimentando a iluminação do local que você está. Além disso, imagina você sentar no banquinho da praça e ali do lado tem uma plantinha do lado do banco com uma porta USB para você carregar o seu smartphone enquanto você aprecia a paisagem da sua cidade. Então, essa é uma aplicação que você vai a das inteligentes que essa testiga tem como foco futuramente. Hoje, nós estamos buscando como tornar o sistema eficiente fazer a geração eficiente. Mas, futuramente, são esses os focos. além disso, também pretendemos contribuir para o negócio 4.0. De que forma? De encontrar os melhores parâmetros para a planta e isso no laboratório e depois reproduzir eles caras. Esse montorgamento seria por meio controladores que são pequenas plaquinhas que fossem computadores e são programadas para fazer quase tudo que você quiser. Claro, não é só um controlador. Você precisa de sensores capitano, luminosidade, capitano, umidade do solo e desde que as minhas fontes. Música 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 Música